Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Invernil. Sou o Garu. E você está no Mirai React. E galera, vamos estar reagindo aí a Johnny de Oustadio de Bizarre Adventure, Tusk do canal do Marquinhos. Exatamente, e vamos dar uma olhada na ficha técnica rapidinho. Edição por Cui, STDZ, Realista, Shanks e Yuma, Tambinei por Tegra, Interação por Hippie, Capa do Spotify, Competa Design, Mixagem e Interação por Tec, Instrumental por Triccel e voz e letra por Marquinhos. Muito legal que o Marquinhos está fazendo aí uma música de Jojo, né? Faz um tempo que a gente não reage uma música de Jojo aqui no canal. Eu sinto até a falta porque teve um hype no passado, acho que no passado, de só de Jojo. Cara, eu amo as músicas de Jojo que a galera lançou, tenho muitas preferidas e eu gostei muito. E é muito legal que mais um artista, né, vem trazendo mais música de Jojo e eu espero que venha mais, né? Porque é muito bom, cara. Jojo é muito maneiro, a galera curte bastante Jojo também, tanto aqui no canal quanto, tipo, fora, né? A galera gosta realmente do anime e as músicas de Jojo, todas que a gente escutaram foram muito, muito boas. Então, eu espero bastante dessa música aqui, tá? Antes de tudo, já vai deixando aí o seu like, inscrevam-se nesse canal, ativem o sininho de notificações e lembrem-se de compartilhar com seus amigos. Passem aqui na descrição que vai estar o nosso canal secundário de lives, né? Que é o Mirai React Lives, onde a gente posta as lives que a gente faz na própria Twitch, mano. Então, o link da Twitch também vai estar aqui embaixo. É isso aí. Junto com o Mirai Pop, que é a nossa imagem de notícias também, mano. É isso aí, família. Sem mais delongas, vamos lá. Bora. Bora. É ele que luta com o Valentine? Isso, isso mesmo. Eita. É ele que luta com o meu irmão que morreu há tantos anos. Por que não levou meu outro filho a Deus? Se esboço de casa como aquilo doeu. Me tornei assim. Só penso em mim. Quem é que eu sou? Vou esperar na fila. Ao me virar. Pra sempre sou aria. Fumou bala e o despoio. Esperando senti. E agora a vida acabou de levar tudo que eu tinha. Então, o novo aposentado, mas que virá desgraçada. Porém, desde uma nova chance, uma corrida anunciada. Chamada Estil Balram, prêmio 60 milhões. Aquele que chega primeiro sairá o vencedor. Espera, girando alto, ao cacinto voltando. Minhas pernas, então explique sobre isso, Jairo. Fazia tempo, eu não sentia nada. Então, vou te seguir. Você me fez sentir. Quem vai vencer? Nossa! Vamos lá. O que é isso? Você anulou os poderes desse tal Diego Prando Cadáver agora na mão de Diego Pela primeira vez em soldério chego em primeiro Começa na próxima fase do ar Deixa todos chocados Presidente guarda um segredo A corrida só existe Presidente né Valentine aí eu acho Exatamente Música 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 O presidente tem um poder sem limitação Fã e Valentine em salto de dimência em dimensão Será que temos chances ainda? Música Eu falo sobre a ta rotação infinita Diego morreu Esse é o trem do amor Ferido mortalmente Não morra de airou Valentine É tocável O segredo tá no Trasqueado em quatro Olho para cima Prometo não contar Seu verdadeiro nome Mas por favor Voltei A rotação infinita Desculpa Já não quero ir Acreditar no presidente Te salva E na corrida Barreira Tu me amarras E a honra É do meu estante Você mata o meu amigo E hoje eu mato o presidente Quem vai vencer Corre e rota Bola de alma Decide isso tudo Em cima do camão Caraca Mandou muito Eu amei essa música Eu sentia tanta falta De ouvir alguma música Sobre o Jody Sobre alguma história Exatamente E tipo assim O Johnny Pelo que eu vi Eu não conheci muito dele Eu não me lembrava Na verdade muito do personagem Deu pra ver Que ele era bem Bem misericinho No começo da vida Até Ter um Embaque da vida Exatamente Ele evoluiu bastante Como pessoa Como ser humano Até Ajudar outro Tipo o Jário Ter a amizade Com outra pessoa Porque ele era muito Intocávelzinho Tipo ele me toca Então assim Deu pra ver Muita progressão Do personagem Nessa música Eu senti que o Marquinhos Explicou muito Sobre ele Isso é muito legal Porque tem gente Que não conhece Ou que não lembra Muito do personagem Ou da história Então é muito bacana Quando você consegue Mesmo que A música Conte as partes Importantes Você entenda Sobre elas Ou como aconteceu E tudo mais Então eu gostei Bastante Viu Insano O Marquinhos Como sempre Tá arrasando Na música Tá maravilhosa Com uma produção Impecável Impecável Lindo demais Eu gostei muito Da paleta de cores A parada do rosa Com azul E o verde Mano É a marca do Johnny É insano Eu adorei A edição foi um ponto Muito, muito forte Tem sido um ponto Muito, muito forte Nas últimas músicas Do Marquinhos Sempre mandando Super bem Instrumental Brabíssimo Thumb Insana Cara Mixagem Masterização Tá tudo muito Muito bom Muito bom mesmo É isso aí Fora aquele coralzão Que a gente viu No finalzinho Da música Cara Gente Que coisa maravilhosa Eu gosto muito Quando tem essas coisas Dentro da música Porque parece que você Tá em outro Em outro estágio Da vida Não sei É muito bom Fora também Que o Valentine Pra mim É um dos vilões De Jojo Mais Badass Insano Porque ele dá Muito trabalho Então eu gosto Muito dele Maravilhoso Parabéns Marquinhos Parabéns equipe Mandaram super bem E galera Vocês curtiram esse vídeo E esse react Se você gostou Deixa aí seu like Se inscreve aqui no canal Ativem os sininho De notificações E compartilhar com seus amigos Tá bom O canalzinho do Marquinhos E a música original Vão estar aqui na descrição Exatamente galera Não se esqueçam De deixar o seu comentário Se o que vocês acharam Dessa música Do nosso react E do vídeo Sobre tudo em si Cara e fala pra gente aí Qual é o seu ato favorito De Jojo Fala aí pra gente E qual seu vilão favorito De Jojo Porque Tem vários Eu não sei nem Nem falar pra vocês Porque tem muitos Deixa essa sugestão Pro seu som react Acontece no sábado No meio dia Espero de você Aqui com a gente É isso aí família Até o próximo vídeo Um beijão pra vocês Tchau Tchau